A polícia civil está à procura dos assaltantes de uma agência bancária de Palmares do Sul no litoral norte gaúcho. O roubo foi praticado durante a madrugada. Os bandidos utilizaram explosivos para arrombar o cofre. Este é o sexto assalto com as mesmas características registrado este ano no estado. Por isso, a suspeita é que tenha sido cometido pela mesma quadrilha. O alvo foi esta agência do Banco do Brasil em Palmares do Sul. O assalto aconteceu por volta das duas e meia da madrugada. O morador da casa vizinho ao banco acordou com barulho e saiu para ver o que estava acontecendo. A esposa conta que ele acabou nas mãos dos criminosos. Ao sair, ele foi rendido por um que estava na esquina, já bem armado. Mas eu não vi, eu estava aqui dentro de casa e fiquei. Com a demora dele, ele custou retornar, aí eu saí na rua. Quando eu saí, ele já vinha vindo com o assaltante já por trás dele e ele me gritou, meu marido me gritou. Entra e não chama a polícia. Quando houve a explosão, aí eu me apavorei. Aí eu disse, não, agora tem que chamar o auxílio. O morador foi liberado logo após o assalto, sem ferimentos. A ação dos bandidos foi rápida. Depois de passar pela entrada do autoatendimento, eles usaram uma marreta para quebrar uma porta de vidro que fica no meio do banco e chegar até o cofre. Com o uso de explosivos, eles conseguiram levar todo o dinheiro da agência. Quando a polícia chegou, os assaltantes já tinham fugido. Na cidade, apenas um policial militar estava de plantão durante a madrugada. É difícil, é difícil. Até, felizmente, foi bom que ele não tivesse chegado na hora, né? Porque um PM só, pelo jeito ali, eu acho que ele estava entre uns 5 e 6. Um carro abandonado e sem os bancos foi encontrado a 40 quilômetros do loco do assalto, na beira da rodovia RS 786, próxima à Cidreira. A polícia investiga se o veículo foi usado pelos bandidos durante a fuga. A suspeita é de que a mesma quadrilha seja responsável por outros 6 assaltos com uso de explosivos, ocorridos no Estado nos últimos 3 meses. Até agora, ninguém foi preso. Enquanto essa quadrilha não estiver desarticulada, estamos sujeitos na noite, na próxima madrugada, a ter um novo ataque, né? Estamos aí algum tempo investigando, nós não temos pistas, não há um nome a ser indicado ainda na investigação. Alguns produtos como pilhas, lâmpadas fluorescentes e pneus não devem ser descartados no lixo doméstico. Mas o que fazer com esses materiais? Em Porto Alegre, leis obrigam as empresas a aceitar de volta produtos usados e encaminhar para reciclagem. Além disso, existem postos de coleta espalhados pela cidade. Nem tudo que parece lixo realmente é. Alguns materiais são perigosos quando descartados no lixo doméstico e por isso devem ser reciclados. É o caso das lâmpadas fluorescentes. Bota no lixo seco, né? A gente põe, mas sabendo que aquilo ali é perigoso. Eu acho que é perigoso, né? Perigoso. Perigoso não para mim, mas para quem vai reciclar ela. Se uma lâmpada fluorescente for jogada no lixo comum, ela pode poluir mais tarde até 20 mil litros de água. Quando a lâmpada queimar, o ideal é você trazer de volta para o lugar onde você comprou ou em grandes redes de lojas. Elas são obrigadas, por lei, a dar um destino correto para as lâmpadas. E outra dica, não quebre a lâmpada porque ela libera um gás tóxico para o meio ambiente. As lâmpadas incandescentes podem ir para o lixo. Já pilhas e baterias precisam ser recolhidas. Existem postos de coleta distribuídos por toda a capital. Nesta escola infantil do bairro Petrópolis, os alunos trazem de casa pilhas usadas e óleo de fritura armazenado em garrafas. O óleo jogado direto no lixo ou na pia acaba poluindo o meio ambiente. Todo o material entregue na escolinha é recolhido pela prefeitura. A gente faz conscientização para que em casa eles auxiliam os pais nesse processo de juntar e trazer para um local adequado que a gente tem o privilégio de ter aqui na nossa escola. Remédios vencidos também não podem ser descartados no lixo doméstico, porque poluem a água e matam bactérias que ajudam a decomposição nos aterros. Outro vilão é o pneu velho. O departamento municipal de limpeza urbana recolhe cerca de 12 mil pneus por mês, principalmente em borracharias. O material é levado para o município de Candiota, no sul do estado, onde é utilizado como combustível pelas indústrias. Hoje nós estamos coletando em torno de 95 a 100 toneladas de resíduos recicláveis por dia. O que nós solicitamos para a população? É que cuide o turno da coleta, né? Se no seu bairro a coleta é de manhã, que coloquem o resíduo na parte da manhã. Isso evita muitas vezes o resíduo que fica de um dia para o outro e acaba prejudicando todo o programa da coleta seletiva. Lá em casa é lanterna na cabeceira de cama do meu marido, do meu lado, é pilha do relógio, é outro relógio, tudo é pilha. O que fazer com tudo isso? Devolver. Para os moradores da capital se informarem sobre o posto de coleta de lixo reciclável mais próximo de casa, basta ligar para o telefone 156. A população decidiu pela não construção de prédios residenciais na área do antigo estaleiro só. Apenas 2% dos eleitores de Porto Alegre, pouco mais de 20 mil pessoas, participaram da consulta pública neste domingo. 18 mil votaram pelo não. A prefeitura gastou cerca de 350 mil reais para a realização da consulta. Apenas 1 em cada 50 eleitores de Porto Alegre decidiram votar na consulta popular sobre o pontal do estaleiro. O resultado foi esse, salas vazias. Entre os 22.500 que foram às urnas, opiniões divididas. Eu acho assim que o rio é de todos nós. Então eu acho que morar de ser pelo menos ali eu não gostaria. Eu gostaria que fosse alguma coisa que todos pudessem participar. Sim, porque eu acho que vai trazer desenvolvimento para a área. Eu acho que é necessário. A consulta era para saber se seria permitido ou não construir prédios residenciais na área do antigo estaleiro só na orla do Guaíba. Como não houve consenso na Câmara de Vereadores da Capital e na Prefeitura sobre o tema, ficou para a população decidir. Mais de 18 mil, cerca de 80% dos votantes disseram não. Agora a empresa dona da área só poderá fazer prédios comerciais que já estavam liberados mesmo antes da consulta. Mas maioria mesmo foi quem ficou em casa ou nos parques de Porto Alegre aproveitando o sol de domingo. O curtir sozinho aqui na bela do Guaíba é uma coisa que a população nunca quer que tirem da gente isso, de qualquer forma. A consulta popular realizada neste domingo resolve um ponto polêmico, mas a discussão continua. Essa paisagem vai mudar. Construções serão erguidas, mas de que tamanho? Quais regras serão respeitadas? A novela sobre o destino da área do antigo estaleiro só continua. O jeito é aproveitar a vista da ola do Guaíba enquanto o tijolo não vem. Estudantes da rede municipal devem ter aulas até janeiro e a greve dos trabalhadores na usina de Candiota. O repórter Felipe Peixoto está na redação da TV Bandeirantes e tem mais informações sobre esses assuntos. Bom dia, Felipe. Muito bom dia, Sérgio. As escolas municipais aqui de Porto Alegre deverão ter aulas tendidas até janeiro e inclusive nos feriados. Essa previsão é da Secretaria Municipal de Educação e a medida é para tentar cumprir os 200 dias letivos e 800 horas-aulas que todos os alunos têm direito. E lembrando que os alunos da rede municipal retornam às aulas somente no dia 1º de setembro por causa da gripe A. E os cerca de 2 mil operários que trabalham na fase C da usina de Candiota, usina termoelétrica de Candiota, oficializaram a greve da categoria. Eles pedem um reajuste de 10% nos salários e também o pagamento de adicionais. Eles estão parados desde o início da semana passada e, por enquanto, não há previsão para o fim da greve. Enquanto isso, os metalúrgicos de Caxias aprovaram, neste final de semana, o dissídio coletivo de 6% retroativo a junho. Os trabalhadores também ganharam direito ao auxílio-credito, estendido por 3 anos e outros benefícios sociais. Voltamos à redação. Daqui a pouco, aqui mais. Obrigada. O erro em diagnóstico faz o laboratório pagar indenização ao paciente e foi liberada a verba para a reforma do Hospital de Santa Maria. Quem traz essas informações é Felipe Peixoto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou que o laboratório pague 60 mil reais de indenização por danos morais a um paciente por causa de um erro de diagnóstico. Esse laboratório disse que o paciente tinha um câncer grave e também muito raro. E esse erro provocou uma cirurgia desnecessária que fez o paciente ter que retirar a mandíbula. E o governo do estado liberou 35 milhões de reais para reformar o Hospital de Santa Maria. Essa verba vai permitir a construção de uma unidade de reabilitação em parceria com o Hospital de Brasília. O complexo vai ter capacidade para 240 leites, 37 deles para a UTI. E essa obra deve ser concluída em 3 anos. Voltamos aos estúdios. Bom, Felipe.